Boa tarde pessoal! Olha nós na corretinha do tomate! Nosso primeiro fruto, olha que coisa linda! Esses são os primeiros frutos do tomate, não estão tendo algumas brocas também, mas como é tomate assim Praticamente não tem muito trato assim em questão de sulfato, pelo menos 3 tomate nós conseguimos colher Colher o tomate! Vou botar aqui no bolso que eu vou levar ele Aliás, vou botar ele aqui no chão que eu vou molhar as hortaliças que está seco Olha pessoal, o que eu fiz para o pé de abóbora? Isso é experiência, vamos ver se vai dar certo Eu quero pegar esses brotos que estão saindo assim e levar aqui para ele ficar pendurado para a abóbora Ela produzir pendurada, pendurada encostando no chão deve ser melhor para a abóbora Às vezes colhe umas bonitas na parreira Vou botar puxando aqui para molhar as plantas Se quiser mostrar a sementeira de pércula, vai lá e mostra Boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, essa é a hora que vocês estão vendo esse vídeo Vocês vão ver esse vídeo Mas vamos lá mostrar para o pessoal a sementeira Eu acho que nasceu pouca coisa Não sei, algumas coisas, acho que nasceu né Pessoal, quem tiver puder estar curtindo, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo Nós agradecemos É uma tarde de domingo muito linda Céu nubrado Céu nubrado Céu nubrado Céu nubrado Muito linda Céu nubrado Dá uma olhadinha igual a tarde Porque durante a tarde molhando Ele mantém Céu nubrado 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 Olha pessoal, aqui é o É a cenoura E vou mostrar para vocês É a cenoura A cenoura mesmo nasceu pessoal Tem umas beterrapinhas aqui Mas também acho que não nasceu muito não Mas também tem algumas coisas Ó o tomate Tem umas sementinhas de beterraba, uma mudinha, no caso. Aqui, pessoal, o pé de Pocan já está dando até uma... parece uma brotação. Ele está ficando até mais verdinho. Está ficando até mais bonito. Olha, que tarde linda, que nuvem escuras. Parece que vem chuva, mas é tempo meio de frio. Pode ser por causa do frio, né, Marcelo? Olha, muito bonita. O alho está grandão. Aquele lá está enorme já. A couve que plantou com bichinho, botou também. É, alguma está aqui ainda. Então, o pézinho. Só que a muda estava muito miudinha, né? É. Então, costuma custar... Como é que fala? Não é nascer, é pegar, né? Ela tem que irraizar, né? É. Essa semana ainda deu uma chuva muito pesada também. Entupiu, encheu d'água. É, parece que até ressecou a terra, né? Estou vendo aqui, ó. Chuva pesada com até dia. Aí, pessoal. O milho que foi plantado, ó. Nasceu. Aí, ó. Está lindo. Só que, o que aconteceu? Algum bichinho veio aqui, ó. Cortou, ó. Aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Ele pegou e cortou. Aqui, ó. Não tem nada. Aqui foi cortado também. Olha lá a... A folhinha dele, ó. Aqui foi cortado, ó. Aí, ó. Então, pução de pé cortado. Ó. Cortou um poção de pé. Só sobrou alguns. Aqui, ó. Feijão começou já da flor. Tem florzinha. Não sei se já tem vagem, né? O feijão está muito bonito, ó. Pelo tipo, vai dar bastante. Ó. Está muito bonitinho o feijão. Ó. Está bem grandão já. Não estou vendo nevar nele, mas florzinha tem bastante. Aqui, ó. Achei uma vagem. Ó. Já tem vagem. Lindo. Lindo. Uma seta moionando um ralho. Pessoal, nós já estamos aqui no meio da porcã, ó. Já tem bastante porcã madura. Ó. Porcã está bonita, ó. Olha, cada porcã linda. Tem um poção de pé já madurando. Muito bonita as porcã. Que pé de porcã lindo, ó. Muito porcã mesmo. Ó. Tá linda porcã, ó. Esse pé aqui está todo mais amarelinho, ó. Muito bonito. Pessoal, nós já chegamos aqui no barraquinho. Ele está ali com a bolsa. Ele está botando tomatinho. Agora ele vai apanhar um cachinho de banana ali, ó. É banana ouro, né, Marcelo? É. Essa famosa banana ouro. É muito boa, né? Nossa, aí já é um que difícil encontrar dela. Isso que o mercado mesmo para comprar é difícil. Ai, que lindo. Ela é uma bananinha pequena, mas é muito saborosa. Ela tem o nome de banana ouro, deve ser por isso. Olha o tamanzinho do cachorro. Tem como cascar um aí? É mais ou menos como o ouro mesmo, né? Eu cascar, eu posso cascar comigo. Não vou não, porque eu chupei. Pocã. Pocã. Você quer ver por dentro? É, ela é meio rosadinha, não é? Acho que é, não é? É, ela não está tão madurinha ainda para... Para estar rosada. Essa aqui já estava... Ah, mas está ó aí que lindo. Olha que celular vai... Muito saborosa. Não sei se o celular vai pegar aí a cor dela. Muito saborosa essa banana. É. Banana aqui, quando encontra na pitana, ela é cara. E o cachinho é pequeno. Não dá para levar na bolsa. Olha o tamanho de cachorro. Olha que diferente. A gente vai levar na bolsa de alça. Cuidado para ver se não quebra muito a banana. Senão ela vai despencando. Porque vai ficar ruim. A banana despencada é ruim da pessoa. Porque ela pode estar estragada, né? É. Aí, ó. Não cabe banana aí, cara. Por isso que ela chama banana ouro. É, ouro geralmente é pouco, né? Olha o cachato aqui. Aqui tem um pé de... Como é que faz isso aqui? Bouldo. De bouldo. É bom para o estômago. Não é, Marcelo? Muito bom para o estômago. É. É para baixo. Olha como é que tem luz para baixo. É, eu já mostrei para o pessoal. Pézinho mamão aqui. Eu apanhei mamão todinho. Fiz um doce. Nem mostrei para vocês, pessoal. Mas estava gostoso. Deu mamãozinho. Um docinho de mamão macho. Muito bom. Olha lá. Não deu a mamão macho. É. Olha lá. Tem também. Não sei se vai dar para pegar lá. Porque está meio nubrado. Aí, pessoal. Agora nós vamos embora de moto, ó. Então. Ainda vai fechar aqui a tronqueira. Aqui tem uma tronqueirinha para fechar. É para o bui não passar. Agora nós vamos ir de moto. Vamos ver o camisinho da panela. Olha como é que é. Um trecho. Aqui nós fomos no meio do barro. Aí. Quem quer conhecer o caminho da panela? É esse aí, ó. Olha só. Vamos passar de uma aguinha. É uma costeira. Olha aí pessoal, vamos dar um desafio, aqui é ele que vai abrindo, não é eu que estou gravando. Vou tapar no cacete aqui pessoal, porque tem boi no caminho, pode pegar, aqui tem uma moita de bambu, tem uma cantoria de passarinho muito bonita. É bom nós pessoal, tá lindo, olha o nosso caminho pessoal, olha oi, 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 oi. Aqui já vem que é bonita, olha só! Olha embaixo, olha, coisadinho. Ihhuuu! E aí pessoal, desligar porque a gasolina tá boa, olha. Linda paisagem lá embaixo. Vamos começar a descer o morrinho aqui. Olha só as pedras no caminho. Se puder gravar o caminho para ver. Está acendendo. Mas na costa machinha dá um burro porra. É negócio de emoção. Só sumindo a panela para descer. Está vendo pessoal como tem. Já passou por duas tronqueiras. Agora uma porteira. Vamos ter que abrir. Aqui tem um bananal da irmã dele. Muito linda a banana. Agora vou segurar a porteira aqui. Vai bater a porteira. Porque eu não consegui segurar. Ali tem um grampo. Porque senão os boi passam. E vamos nós embora. Isso não pode me deixar para trás pessoal. Porque é longe. Pessoal conhecendo aí. O sítio da panela. Até no outro sítio onde nós morre. Vamos ver a série desligada. Não pode fazer muito barulho. E aqui eu vou ter que dar um tronque na moto. Para ela pegar. Porque do lado dali é um morro para subir. A gente vai fazer o que? Olha pessoal. Que linda paisagem. Olha que show para lá mesmo. Olha lá. Pedra de Três Picos nessa direção. Lá no final. Três Picos. A mais alta de trás. Estou mostrando para o pessoal. Olha. Vamos descer pessoal. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui de novo. Já estamos domingo à tarde. E nós temos que chegar aí lá. Se Deus permitir. Hoje nós só fomos molhar a plantação na panela de tardinho. Porque a plantação a vez em quando tem que dar uma olhada. Nós fomos lá só fazer isso mesmo. E hoje é domingo né? É. Nós saímos de casa já era quase quatro horas. Nós estamos voltando de novo. Quatro horas da tarde. Nós já estamos voltando aqui. E aí nós vamos descer. Mas agora é só fazer isso mesmo. Deixa eu descer. É só tirar o pé do trem. E aí. Uhu. Vai devagar vai. Está doido. É moção cura pessoal. É moção cura. Ele está devagar mas só que eu aqui mesmo. Segurou o celular. Para gravar para o pessoal ver. E ele correndo. E aí sim alta velocidade. Se uma lesma estiver na frente nós temos que acompanhar ele. Eu estou correndo. E aí quando chegou a gente é um paisagem aí que lá está. É. Nós estamos rodando. Nós estamos com a grota. Depois nós vamos retornar de novo. E olha como é que tem pedra no meu papo. Eita. Daqui a pouco nós vamos chegar com o vidão lá embaixo. E trazendo a mosca para casa. Eu não vou chegar não. Porque eu estou cá na frente pessoal. Mais uma tronquinha aí. Mais uma aí. Olha pessoal. Como é que tem água aí. Olha. Que partura d'água. Graças a Deus. Olha. Que linda água. Olha. 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 É maravilhoso né pessoal. Olha. Uma riqueza dessa né. A gente só tem que agradecer né. E vamos nós. Vamos cá. De novo. Para evitar de dar picada aqui. Olha. Aqui na frente pessoal. Tem uma barreira. Eu disse que nessa barreira é enjada. Nós chamamos uma vaca da prefeitura. Ela não veio. Aí nós arrapamos. Olha lá de baixo. Que barreirão que é do lado de baixo. Olha. Então vai deixar de passar verano. Às vezes passar aqui. O sol bate a carregar. É perigoso. Quando está chovendo. De repente. Escorregar né. Vai. Aqui na frente. É para ir para baixo aqui. Olha. Só que é pouca coisa pessoal. Olha. Olha. Olha como é que tem que agruzado. Olha. Olha. Aqui caiu outra barreira também. Barreira é um desfio. É. Olha. 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 Outra. Tronqueira para nós fechar. Pessoal. É porque a hora que subimos. Deixamos aberto. É. Mas tem que fechar. Aqui não tem boi. Mas é. A obrigação fechar. Porque tem a tronqueira. É o certo fechar né. E aí. Vamos nós de novo. Aí pessoal. Agora vista a nossa carreira do ar. Olha. Vem lá. 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 Se nós tivéssemos linha reta. Ela é mais perto. Mas o caminho é bem puro. É porque. Eu não sei como subir reto. Porque morre a truma né. Ó. Aí nós rodamos. Acá de novo. E. Mas é rapidinho. Acredito que a nossa viagem. Deveu o que? Uns dez minutos. Lá de cima aqui. Ó. Retorna. Acá de novo. Dali. Da onde nós viemos. Até naquela tronqueira. A possibilidade de encontrar. Com moto. Alguma coisa. Praticamente. Zero. Que é sítio mesmo. Aqui não. Aqui já tem duas casas. De onde nós tão passando. E pra cima tem morador. Volta aqui pra baixo. Pode encontrar algum carro. Com moto. Mas ainda também. É muito difícil. A gente encontrar. Se eu não me engano. Só tem aqui pra cima. Três casas. Só três pessoas. Que moram aqui pra cima. E aqui. O camisinho tá bom. Aqui tá quase um arco. Só faltou o cimento. E aí. Agora nós vamos sair desse galho aqui. Vamos pegar uma. Mais um pouco. A movimentada. Olha só. Essa é mais. Mais principal pouquinho. Da nossa região. Mas tá bem? Você vê que domingo a tarde. Não tem ninguém aí. Não. 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 A gente vai deixar o nosso sítio lá debaixo. Olha o caixa de banana da serra. Olha a nossa casinha. É lá debaixo. Tem a cruz lá. Ficando no pé de baú. Olha que monte. Dá para gravar? Eu estou querendo, sem deixar. Chegou? Chegou. Quatro tupãs. Agora já estão lá. Estão chegando, né? Estão chegando em casa. De verdade. Essa é a caminhada da panela. Quem queria conhecer a trajetória de um sítio até no outro. Ele não é tão longe. De moto. Só vai ficar a imagem meio balançando, né? Essa imagem até ficou. Chegou o cachorro. Aí, pessoal. Chegamos na nossa casa. Na nossa humilde casa. Lá também tem uma casinha, né? Chega ali para mostrar a obra. Normalmente está mostrando a obra, pessoal. O andamento da obra. Quando o jovem chegou, já cumprimentou. A Mel está no griteiro só porque eu cheguei aqui, ó. Olha a nossa obra aqui, pessoal. Tem café para o pessoal? O quê? Com certeza, gente. Então, pessoal. Ele falou que tem café, ó. É, não é? Aí, pessoal. Aqui, pessoal, ó. Nossa obra aqui. Vai, explica aí, Marcelo. Explica a obra aí. Olha, pessoal. Aqui. Eu vou começar daqui para dar início, ó. Aqui nós estamos pretendendo botar no forno, que é fogão a lenha. Nós estamos pretendendo fazer um forno. Primeiro tu bateu a laje, né? É. Nós batimos a laje. Está pronta a laje para começar. Aqui é o forno. Aqui é o lugar de colocar trempos. Onde vai cozinhar as comidas. E dentro da trempos. Vai colocar uma serpentina. Subir. Faz esquentar a guna e levar para o chuveiro. Aqui é o parador de lenha. Daqui para lá vai ser um tipo um batedor do tanque. E ali vai ser um tanque para lavar as coisas. Tipo, mata a galinha. Abate uma galinha. Peça com peixe é o que? Aí limpa ali. Aí essa é a nossa intenção. Olha o tanque aqui. Aqui. Tem que ter a chapa aqui para colocar mais ou menos. Só por cima aqui, só para ver. Ó. Faz para ver a galinha. Ó. O forno deve ser daqui para lá. A chapa deve ficar mais ou menos aqui, ó. Tá. Para lavar um bocadinho. Aí é mais ou menos, né? É pronto. Aí aqui um parador de lenha até aqui. Daqui para dar um batedorzinho, que ainda vai ser pronto. É. Isso aí ali dentro. Vai ser o banheiro. Aí pessoal, olha o banheiro. Que enorme que vai ser, ó. Ele ainda tá pronto? É. Não tá pronto. Tá começando. Lá vai ser o vasculhante, como eu falei no outro vídeo. vídeo. E aqui é a janela, né? E aí? É só isso, Marcelo? Isso hoje é. Nosso vídeo de hoje, né? Vídeo simples. Já deve estar bem compridinho já. É. Tá. Nossa. É isso aí, pessoal. Ó. Uma boa tarde pra vocês. Uma boa noite. Um bom dia. Que Deus abençoe a todos. E vamos nós continuar na bênção do nosso bom Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau. Falou, pessoal. Uma boa tarde pra vocês. Tchau. Fica todos capazes do nosso bom Deus.